No domingo comemora-se o Dia dos Pais, terceira data mais importante para o comércio. Mas ao que parece, o consumidor ainda não se animou muito para gastar e deve deixar para comprar o presente no final da semana. Por enquanto, muita gente prefere só olhar as vitrines. Isso ocorre nos shoppings ou no comércio de rua. E na correria de todo dia, parece que as compras vão ficar para a última hora. Tá faltando tempo pra comprar. E esta parece ser a tendência. Os preferidos devem ser eletrônicos, como smartphones e tablets, calçados, vestuário e perfumes. Estes na segunda posição da preferência. Caiu bastante o crescimento das vendas por conta da Copa. Esperamos recuperar agora no Dia dos Pais. De acordo com a Associação Comercial e Industrial de Londrina, o crescimento das vendas para o Dia dos Pais deve ser de 5%. A expectativa da entidade é que a procura por presentes se dê principalmente no sábado. A nossa expectativa é sempre de crescimento em função de ser uma data importante no calendário anual. O Dia dos Pais é uma data que movimenta muito a sociedade em busca de um presente para os seus familiares. Começa no início do mês. No início do mês, mas a data principal é o sábado, que é a véspera. O Dia dos Pais é a terceira data mais importante para o comércio, perdendo apenas para o Natal e Dia das Mães. Mesmo assim, com duas horas de procura por todo o centro, encontramos apenas uma loja anunciando promoções e chamando a atenção para a data. Por outro lado, segundo os filhos, alguns pais são um pouco exigentes na hora de escolher o presente. Mesmo com a expectativa das vendas não ser tão animadora, as pessoas deixarem para ir às compras na última hora, o que não pode é deixar o paizão sem um agrado neste fim de semana. Vamos esperar que seja um bom dia dos pais, né? Bem perfumado. Olha, aquele cenário caótico que foi pintado, principalmente durante a Copa, de que a Copa do Mundo fez um estrago na economia do país e principalmente em cidades que não sediaram ou foram subsedes de seleção, esse cenário já passou. A gente percebe pelos números, pelos indicadores, que há uma pequena retomada, ainda tímida, mas uma pequena retomada e como nós estamos num período eleitoral, tudo vai virar um... o discurso é esse, é o caos, etc. Porque as eleições estão aí. Mas a coisa não é bem assim, gente. Se todo mundo ficar plantando o pessimismo, se todo mundo ficar vendendo a tragédia, isso vai acontecer. Agora, é clima para isso agora? É clima para esse tipo de situação? A gente observa, os fundamentos da economia estão mantidos. A inflação está acima da meta prevista pelo governo, que era de 4,5%, agora está em quase 6,5%. Está, mas isso aconteceu também na eleição do Lula, na primeira. Na segunda houve aquele temor. Então, me parece que não há motivo para desespero. Pior é cruzar os braços e ficar esperando o que vai acontecer. Então, os lojistas têm que usar, sim, a criatividade, fazer promoções e colocar o bloco na rua.